Salve, salve família! Pega que tu não é? Faz trazendo um vídeo novo pra nós E tamo aqui hoje aqui no Mediote pra mais um vídeo Trazendo aqui um encrontozinho de carro que bacana aqui com a RMR E o mano Victor12 passa lá no canal do mano lá em Tá na descrição aí parceiro Daquele jeitão E é isso aí galera Espero que vocês gostem Se gostem, deixa o seu like Se você for novo, se inscreve aí no canal Daquele jeitão rapaz Daquele jeito E fique com o vídeo aí Falou! Tchau, tchau! 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 Amém.